Nossa aula de hoje é de ciências e vamos estudar sobre o solo. Nossa aula anterior, a profilha explicou sobre o ar, né? Nós já estudamos sobre a água, que a gente não pode viver sem a água, né? Sem o ar também não. E hoje vamos falar do solo. Então, olha só. Solo é o que chamamos de terra, é o chão em que pisamos. Então, o solo é a terra, é onde nós pisamos. Se chama-se solo, né? Então, olha só. Neles são cultivados muitos vegetais que utilizamos em nossa alimentação, como as plantinhas mesmo. A gente planta no solo, né? No solo, para poder ela crescer, né? E aí, vem os vegetais, os frutos. Então, olha só. Aliás, todos os vegetais precisam ser plantados na terra, no solo, não é isso? Então, olha só. No solo, construímos, sim, lembrando também, que a Proclé explicou para vocês, que tem, porque eu falei, todo vegetal tem que ser plantado no solo. Mas também tem as plantinhas aquáticas, né? Que vivem na água, certo? No solo, construímos moradias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais. E nele, os animais vivem e constroem seus abrigos. Então, é na terra, é no solo, que se constrói uma casa, né? Se constrói uma escola. Qualquer construção que você faz, ou escola, hospitais, moradias, você faz no solo, na terra, não é isso? Então, olha só. O solo, ele é muito importante, porque é onde pisamos, onde andamos, né? Então, os animais, eles constroem também seus abrigos. Assim como a gente constrói casas, né? Eles também constroem os abrigos deles, os animais. Eles vivem no solo, né? Eles vivem na terra, eles se abrigam no solo, né? Então, assim, o solo é muito importante. O solo, ele é formado por restos de vegetais, restos de animais e fragmentos de rochas e outros minerais. Olha só, essa imagem aqui. O vento forte e a chuva estragam o solo. Estragam, sim, porque o vento forte e, assim, a chuva. Quando a chuva é muito forte, você vê que o solo fica o quê? Fica vários, assim, aqueles lamaceiros, né? Aqueles buracos no solo. Então, para que isso não aconteça, devemos fazer plantações. Por quê? Porque se a gente faz plantações ali, o que é que acontece? Em vez de ficar o solo destruído, né? Ele vai cultivar o quê? As plantinhas. As plantas vão nascer, os vegetais. E aí, cada vez que chove, as plantas vão crescendo. Lindas, né? Então, assim, sempre é bom, olha só. O solo, ele tem que estar, assim, como aqui mesmo. Aqui é uma estrada, né? Um caminho, ó. Onde passa veículos, precisa passar veículos e tudo mais. Então, isso, sim, precisa ter a parte onde passam os veículos. Mas, assim, em toda, ao lado, assim, a paisagem. Você vê que vê muito verde, né? Plantações. Por quê? Porque são os vegetais que estão, assim, da própria natureza, eles nascem, né? E aí, sempre é bom quando você, às vezes, você tem uma fazenda. E aí, de vez em quando, você gosta de ir para lá e plantar alguma coisa, né? Fazer plantações, plantar, por exemplo, pé de manga, pé de laranja, né? Então, é muito bom. Tem muita gente que gosta de plantar várias, assim, várias, vários tais de frutas, né? Que dá frutos para poder, em vez de comprar, já recebe. É porque ela está cuidando da natureza, né? Está plantando, está cuidando da plantinha. Então, a plantinha produz o alimento para você, né? Muita gente gosta de fazer isso.